No próximo capítulo da novela cheias de charme. Conrado entrega caso da Cheyenne ao Igia. A cantora contrata o escritório de Hernani Sarmento para defendê-la. Rosário diz a Cida, que se candidatará à vaga de empregada doméstica de Cheyenne, pois quer se aproximar do meio artístico. Laércio entrevista a cozinheira. Socorro reclama do trabalho na casa de o Igia Paranaldo. Conrado e Cida se encontram. Rosário e Inácio chegam ao frigorífico, e são rendidos por assaltantes. Penha flagra Sandro falando ao celular e suspeita, de que seja uma amante. Penha bota Sandro para fora de casa. Inácio beija Rosário. A Sizi Z turbotar A SAir A Siki A SSI O que é isso?